Olá pessoal, vamos lá, vamos jogar com o cacto da laranja, cacto laranjento Eita, cadê? Cadê? Estou procurando cacto laranja, cacto sucre Vamos ver como está aqui Já está melhor, já está melhor Não quer pôr a batata na mina, velho Graças a Deus Roubaram o meu fio Estou gostando disso, a gente está com a mina Otário Otário O meu dog estava no time É, saiu, mas foda Estou sozinho, velho Conta das Que noot Velho Que voca Sétil Tentado Tentado Lеле Enmos Tentado Eita, tá difícil aqui, hein, o carnívoro. Mata o cara aqui, ó. O carnívoro é ruim, hein, velho. O cara é ruim no time, hein. Mas qual o problema? Vou matar seis negros, vou matar Tamina, e ninguém cai, não vou matar Tamina. Cuidao aí, que negócio tá feio aqui. Tá preto aqui. Você acha que tá fazendo o que aí? Atirando atrás aí, seu famosa. Vamos lá, vamos me atender aí no break. Adeus, engenheiro. O cara não cai na batulha mina com o poloquinho. O cara não cai na batulha. O cara não cai na batulha. O cara não cai na batulha. Bravo, bravo. Confiado! A mira aqui não funciona, né? Grande! Peguei um otário! Ah, mano, que time ruim cara, que isso? Nossa, eu tô aqui tão longe, olha o outro insta o outro idiota. Ha, 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 ha! hum mas esses caras são muito Puleiro, gente. Nossa, vai fulano, salve pra escrava, torçado. Yeah, cinco cientistas. Não, 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 não! Vamos pular aqui Então não sei não se eu conseguir falar nessa equação, não é? Vamos pular aqui Os caras caem nas minhas aqui Mano! Mas que f***! Só esse cara tá jogando, né? Mas que o time não faz nada, ai! É mais um trouxa aí, tá bom! Não entenda não! Como é o time? Como é o time que eu peguei? Não entenda não! Por que eu pego esse otário aqui? Mas que b**** que tá acontecendo aqui? Amor roubado! Ó, virou minha sequência de All-Star, vou pegar dois All-Star, cinco soldados, vou pegar um soldado pelo menos. Falta jogadores de batata mina, tá difícil hein os caras querem levar batata mina aqui hein, caramba, velho, bota ai, 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 tira porcaria, que bota, lixo de soldado não, de cacto velho, ele não atira, pô, já deu longe longe da bosta dos cargas, laranja dele não vai, caramba, mas que bicho, velho. Oh, 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 oh doendo cara posição que tá claro tá que tá ruim morre desgraça ai mano bosta não ai meus filhos entra alguém aí nossa mãe que time ruim a gente não tava tão bem no trabalho peguei alguém ali cara é muito troço capeta ai nossa peguei 5 troxas ai os 44 pirulitos estão que ele mano malandrão ai caramba ai caramba ai caramba que lindão aqui soldado beleza falta porra mano falta 2 alstar vamos sem nocaute até o final eu vou conseguir não vamos vamos time vamos vamos ganhar caramba vamos ganhar vamos ganhar vamos ganhar caramba vamos ganhar bom a gente tem algumas oportunidades para 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 saco velho para 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 certo que esse engenheiro gordinho caramba é o 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